Olá, está começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e a sua audiência no programa de hoje de Perguntas e Respostas. É um programa inteiramente feito pelas suas perguntas aí de casa. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre o seu time de futebol ou qualquer outra coisa, esse aqui é o Fórum de Perguntas, onde você vai ter uma opinião de homens e mulheres de Deus. Então, qualquer curiosidade, manda pra gente que nós vamos tentar responder a sua pergunta. Pra falar sobre as suas perguntas e tentar respondê-las, recebo ele que é pastor da Igreja Tempo de Obediço e Propósito. Ele também é escritor e fundador do projeto Soma ou Some. Michael Balbino, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Sempre é bom estar aqui conversando, debatendo, aprendendo com todos vocês e alegria, alegria, né? Vamos responder, porque essa pergunta não é fácil não aqui hoje. Perguntas e respostas, queima-roupa, às vezes a gente tem que desviar ou perguntar pro pastor Google. Mas a gente vai tentar botar tudo pra você. Recebo também ela, que é pedagoga. Ela é pastora do Evangelho Quadrangular em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E também diretora do Instituto Teológico Quadrangular. Mônica Canedo, pastora, bem-vinda, Antenados. Que bom poder estar aqui. Vamos pras perguntas, respostas. Que comece as perguntas aqui. Os tambores já estão rugindo aí. Também recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Impaciência. Pastor Silas Cavalcante, que eu sei que gosta muito de responder essas perguntas da queima-roupa. Pastor, bem-vindo. É, com certeza é muito bom essas perguntas. É bom esse programa. É uma ponta boa. Quando era até na sexta-feira, antigamente, né? Perguntas e respostas, era o programa, a temática da sexta-feira. A gente está jogando agora para segunda, que sexta a gente faz notícias. Toda segunda-feira a gente pega os temas dos últimos programas e o que o pessoal manda para a gente. É bom. Sobra uns negócios pesados aqui. Foi aquilo que você falou no início da chamada. Vamos tentar responder. A gente não tem resposta para tudo. Seria muita presunção nossa acharmos que sabemos tudo. Mas o que a gente puder trazer e esclarecer a luz da palavra de Deus e o conhecimento que Deus tem nos dado. Espero poder contribuir, André. Muito bom estar aqui. Olha, você pode participar mandando as suas perguntas de várias maneiras diferentes. Se quiser, tem o site da Boas Novas, tem um e-mail que vai aparecer durante todo o programa para você na sua tela. E também o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. O WhatsApp é bom porque as pessoas mandam texto, às vezes até filmam. Eu quero até, enfim, promover. Se você quiser, pode filmar como se fosse um vídeo selfie, mandando a sua pergunta. E manda pelo WhatsApp da Boas Novas. A gente baixa o seu vídeo. Não se esqueça de colocar lá o seu nome, dizer a cidade de onde você está falando, para identificar. E a gente poder mandar essa pergunta para responder como fez o Juninho, que tem uma pergunta para a gente. Veja só. Pessoal, meu nome é Juninho. Eu gostaria de saber se na Bíblia existe algum posicionamento sobre o suicida, se ele vai para o céu, para o inferno. E também gostaria de saber a opinião de vocês à luz da Bíblia. Fiquem com Deus. Um abraço. Toma, só para a gente começar aí, não é fácil. Mas foi interessante, ele começou da seguinte maneira. Não se acerta errado, mas a Bíblia, categoricamente, deixa em algum ensinamento, algum posicionamento sobre quem tira a própria vida? André, a Bíblia condena o homicídio. Homicídio é pecado. E o suicídio é um auto-homicídio, né? Alguém se matando. Partindo desse pressuposto, é aquele que tira... E a vida é o bem mais precioso e não nos pertence. É como se ele afrontasse um princípio que Deus deu. Mas não existe um texto claro, que às vezes algumas pessoas confundem, acham que está escrito na Bíblia, que os suicidas não herdarão o reino do céu. Não está escrito isso na Bíblia. E aí nós temos que contextualizar cada situação. Talvez alguém se arrependeu, tomou uma decisão e antes de morrer, talvez tomou um remédio na hora da angústia. Não queria se matar, mas tomou um remédio excessivo, tomou um antidepressivo, algum remédio de tarja preta. Ou tem problema mesmo, esquizofrenia e tudo que o levou a isso de maneira... É um problema patológico, né? Então, nós não podemos afirmar categoricamente que alguém que se suicidou perdeu a salvação ou não. Eu acho que depende da situação. Agora, que realmente nós não devemos fazer apologia a essa questão do suicídio, é porque afronta Deus. E é um homicídio, né? É uma pessoa tirando a sua própria vida e os homicidas não herdarão o reino do céu. Então, a pessoa que entrar nesse estágio aí, pensa bem, porque realmente pode trazer para ele uma perda da sua salvação. Concordo plenamente, pastor Silas. E também eu acredito que uma pessoa, para tirar a sua própria vida, ela tem que estar possessa de demônios. Porque uma pessoa, até criança, nem sabendo no ventre da mãe, ela luta pela vida. Deus colocou dentro do ser humano essa questão de lutar pela vida, de querer viver. Porque a vida é o maior dom que Deus deu para a gente. Então, eu acredito que uma pessoa só se suicida se ela estiver endemoniada. Eu tive uma experiência uma vez, eu vindo da faculdade, ali em Padre Miguel, e eu me perdi da turma. E vim por um caminho e passei por baixo do viaduto, daquela ponte ali em Padre Miguel. E quando eu estava vindo sozinha, 10 horas da noite, eu vi uma mulher passando, pulando o umbral da ponte para poder se jogar. E eu, como eu tenho esse conceito, que a pessoa está endemoniada, eu parei no meio da rua, lá embaixo, e levantei a mão e comecei a orar. E comecei a orar, ela não me viu, mas eu estava lá embaixo, ela lá em cima para se jogar, e eu intercedendo. Foi mais ou menos cinco minutos, e eu comecei a repreender demônios, espírito de morte, e eu comecei a orar, e ela não se jogava, ela demorava, eu não aceito. Eu repreendendo, a mulher despulou de novo, voltou para o lugar dela, foi embora. E aí eu entendi por que Deus me levou por aquele caminho, naquele momento, naquela hora. Então, uma pessoa para buscar a morte, ela tem que estar em possesso de demônios. Mas quando você fala possessa, pastor, porque quando a gente fala isso na televisão, as pessoas imaginam, tipo, uma possessão demoníaca dessas. É mais ou menos isso, porque, de fato, por exemplo, deixa eu dar exemplos de suicídios que eu entendo, não necessariamente... Por isso que o pastor, acho que o pastor Silvio colocou, André, vamos entender bem as circunstâncias. Claro que uma pessoa que está muito angustiada, é possessa ou é... Ela está possessa internamente, ou talvez sejam... Influência, né? Influências, ou... Porque, por exemplo, quer ver quando a gente abre um Pocolec e a gente vê, bote no YouTube onde você estiver aí, prédios que pegaram fogo. Tem gente que fala assim, ou eu morro queimado ou me jogo daqui de cima, como a gente vê várias pessoas em vários incêndios no Brasil e fora do Brasil. E tem gente que opta por pular da janela lá de cima, porque acha que a morte vai ser instantânea e não vai ser queimada aqui, porque ela vai morrer queimada, ela sabe disso. Eu não posso falar que essa pessoa está possessa. E nem posso falar... Não sei se eu posso até falar se é suic... Não, não é um suicídio. Se chega a ser um suicídio no sentido de... Ai, acabou comigo a minha vida, está uma droga, vou tirar a minha própria vida. Às vezes até uma pessoa que está deitada numa cama, como é um pouco da eutanásia, e às vezes ela tem até, de alguma maneira, algum tipo de partido na responsabilidade da sua vida, e fala, pode... Enfim, olha, eu acho que não vou melhorar mesmo, médio, não sei o quê, eu não quero mais tratamento, vou para casa, eu posso desligar as máquinas, que eu quero morrer, porque eu estou sofrendo muito. A gente tem que entender também, porque algumas pessoas podem dizer que isso é um suicídio. O cara pulou de cima de um prédio que estava pegando fogo. Não necessariamente vão entender que, nesse caso, o cara estava possesso. É um ato de defesa normal do ser humano, né? Ele está buscando sair daquela situação do fogo e ele busca uma alternativa desesperadora. Muitos dizem que Sansão é suicidoso. Eu não entendo que Sansão se deu em sacrifício. Quando ele derruba as colunas do templo e ele morre junto com os inimigos, com os filisteus, ele ali, claro, mas ele causou... Mas, para mim, ele se deu em sacrifício. Ali não é um suicídio. Olha, desculpa, e eu não quero fazer essa comparação para a sua ciência, mas esse é o dia da gente jogar lenha. Se darem sacrifício, a gente não pode dizer que homens bombas também fazem isso. Vou me dar em sacrifício, vou chegar lá, vou puxar um colete e vou explodir por causa da minha fé. Mas eles acreditam nisso. Não, Sansão também fez isso por causa da fé dele. Como é que a gente desassocia... Porque, para mim, um cara que comete terrorismo, aquilo é um suicídio e está matando um monte de outras pessoas também. Não sei, são conceitos muito complicados de a gente debater. Porque você fala, ele se deu em sacrifício. Um homem bomba fala que está se dando em sacrifício. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses, quando eles perdiam... Eles perdiam os cabicados, eles perdiam o poder de bombardeio e de artilharia, a última alternativa deles era lançar os seus aviões sobre bases inimigas. E ali se dá, é um suicídio, tirou a sua vida, mas num propósito de causar estrago a terceiros. A mesma coisa do jihad, da Guerra Santa, dessa questão do islamismo. Eles não entendem como suicídio, nós entendemos que é um suicídio, ele está tirando a própria vida. E ali ele se joga, porque tem uma promessa do outro lado de vida eterna, que acho que tem 100 virgens esperando ele do outro lado. Então, tem toda essa dinâmica aí da religiosidade. Então, agora, eu entendo assim, Sansão, para mim, ele não se suicidou. Agora, na filosofia dessa religiosidade aí, eles também acham que não se suicidaram. Eles estão se dando em sacrifício de uma causa para que o propósito deles alcance êxito através da morte. Como Tiradentes também, Tiradentes se levantando contra o governo português, ele se deu por sacrifício ali, sabendo que se ele levantasse ali, ele poderia morrer. Como tem missionários que pregam no exterior, pregam em países que não podem pregar, e sabem que se pregar, a espada vai estar sobre a cabeça dele, vão morrer. Eu não vejo isso como suicídio, eu vejo isso como um ato sacrificial, num propósito da vontade de Deus acontecer na vida daquele homem. André, o que eu acredito é que cada causa, cada causa ali tem que ser muito bem analisada. E é uma grande incógnita que somente Deus vai poder responder naquele grande dia. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele se dá à morte. Foi um sacrifício também. Ele poderia sair dali quando ele desce. Ele poderia sair dali porque ele é Deus. Então, assim, ele se dá à morte. Então, tudo tem que ser muito bem analisado, tendo em vista o que a pastora falou, é que existe, sim, um grande ganho espiritual nisso. Na Europa, os maiores suicidas do mundo estão na Europa. E eles vivem uma vida financeiramente boa. Eles têm confortos, de repente, que aqui no Brasil a gente não tem, que na África não tem, nem por isso o maior índice de suicídio está na África, está na Europa. Eu vi isso muito em Portugal, eu vi isso muito na Suíça, Suíça que são milionária. Não tem Suécia, Noruega, aqueles países nórdicos onde a gente tem pouca luz de sol. Tem toda uma questão também biológica envolvida nisso. Não, sim. Isso daí é... Quando eu cheguei na primeira vez... Países orientais também tem muito. Japão, um índice de suicídio é gigante. Na primeira vez que eu cheguei em Portugal, em 2011, e o pastor falou para mim aqui, o demônio aqui é inteligente, Maico. Ele trabalha dentro das casas. Eu falei, como? Ele falou assim, o que mais tem são pessoas que se suicidam dentro de casa e entram em depressão primeiro. Eu falei, é mesmo, pastor? E mexeu com o mundo espiritual muito sério, né? Vem de uma linha de muita assembleana. E eu falei, Deus, me mostra o que é isso. E aí, tipo, eu só ia pregar primeiro no final de semana, eu fiquei uns três dias lá, e eu não tinha vontade de sair de casa. E aquilo ali começou a me consumir. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, meu irmão. Eu vim aqui para ficar deprimido, não. Estou na Europa. E eu, hein? Então, assim, eu comecei a entender o que é aquilo, que era um peso de toda hora passar na televisão, de toda hora os trens atrasarem por conta disso. Então, suicídio tem muita influência espiritual. Não necessariamente, talvez, processo, como a gente entende de possessão, mas aquilo que falou, de uma influência maligna. É uma influência maligna. Influência maligna. É mental. E o dia, estatisticamente, o dia que as pessoas mais tiram a vida é a segunda-feira. O dia mundial do suicídio é a segunda-feira. Isso explica. Porque muitas das vezes a pessoa passa um final de semana ali, talvez, feliz, alegre. Quando chega domingo à noite, depois do culto, bate, eu vou te falar. É a depressão. Bate uma depressãozinha. É a depressão. Durante de manhã, começa tudo de novo. É o sentimento depressivo. E muitos não suportam. No Japão, que você falou, se um jovem japonês não concluir a faculdade, se ele for eliminado, na segunda-feira, muitos tiram a vida. Se ele não passar no vestibular e envergonhar a família deles... É questão da honra da família. Eles tiram a vida deles tranquilamente. Então, a segunda-feira é a maior problemática das pessoas. O maior índice de suicídio é na segunda-feira. Passa um final de semana, às vezes, feliz. Às vezes, até na ilusão. Aquilo que a pastora falou da questão demoníaca. Ou seja, uma influência. Não vou dizer possessão. Mas uma influência que ali a pessoa perde. Só para o quê? Um vazio. Não tem Jesus para preencher aquele coração. E o coração vazio... A Bíblia diz que uma casa vazia, aquele demônio volta e traz sete espíritos pior do que ele. E muitas pessoas têm tirado a vida. E tem crescido muito o consumo de remédios psicotrópicos, remédios controlados, até mesmo dentro do povo evangélico. Pessoas dentro da igreja que têm a... Toma remédio para dormir. Toma remédio para dormir. Toma para acordar. E para ficar acordado. Está eufórico, toma para acalmar. Ficou depressivo, toma para ficar eufórico. Entra num círculo vicioso. Eu tenho pregado sobre isso na igreja. As pessoas buscam o atalho. Às vezes não conseguem dormir. Vai escutar um Vitorino Silva. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Bota o joelho no chão. Não. Aí corre para a alternativa. Para a pílula da felicidade. Toma um pequeno... Posso falar o nome? Rivotril? Pode. Toma um Rivotrilzinho. E aí fica, pô, estou relaxado. E entra num círculo vicioso. Porque um Rivotril é suficiente, mas na semana que vem, no mês não é mais. Tem que ser um e meio. Daqui a pouco tem que ser dois. e aí entra nesse estágio aí. Muito perigoso. Eu acho que não tem sonífero melhor que ler a Bíblia. Você começa a ler... É bom e ruim isso, né? Dá sono, né? É bom e ruim, é. Pega Mateus lá no começo da genealogia, começa a ler e você vai... Crente, pega um dicionário. Tu aprende ao mesmo tempo e dá sono mesmo. Vai lendo, aprendendo novos vocábulos. Eu acho que ficar, como falou a questão dos remédios, presa a remédio, tem que orar, gente. Falar, ah, é muito crente. É espiritualizar, sim. A Bíblia fala que a gente vive numa guerra. Que nós fomos tirados do império das trevas e hoje nós vivemos o reino da luz. O problema é que as pessoas, elas estão no reino da luz vivendo com a cabeça do reino das trevas, né? E você tem que viver e você tem que aprender. A Bíblia fala renovar a nossa mente. Então, eu tenho que aprender o que é viver no mundo novo que eu estou vivendo, no mundo da luz. A gente tem que ter muita preocupação mesmo com dependência, né? Não é usar remédio. Eu acho, enfim, estar com algum problema, sei que um médico, alguém for, receita, ok. Mas você criar daquilo um hábito mesmo, fora do comum, a gente tem que ter... Mas o problema é que há um incentivo por parte da indústria farmacêutica, André. 70% do faturamento da indústria farmacêutica está em cima de psicotrópicos. As farmácias faturam em cima desses remédios. E os próprios médicos, eles, infelizmente, né, vai ali e começa a todo um interesse em cima disso aí. Claro que ninguém aqui está dizendo para a pessoa não tomar remédio, porque nós não somos irracionais. Longe disso, né? Os remédios estão aí, a ciência está aí. O que nós temos medo é desse consumismo facilitado que pode levar, sim, ao vício da pela pessoa. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas do telespectador, tá vendo? São perguntas desse calibre que a gente quer responder para você. Tem alguma dúvida, manda para a gente que a gente ainda responde nesse programa. A gente volta já já. Fica aí. Agora, não tá aí? Estamos de volta aqui, o debate continuou aqui no intervalo. A gente está falando, olha, está doente, toma um remédio, mas tem gente que está tomando antes de ficar. Não, vou tomar caso eu fique, aí é complicado mesmo, né? Não é tenso? Não, eu vou tomar porque talvez eu possa ter uma dor de cabeça e o cara começa a viciar aí que é ruim. O Vitor Viegas mandou uma pergunta também para a gente, veja só. Bom dia, galera. Meu nome é Vitor Viegas. Eu queria fazer uma pergunta sobre um texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, onde diz que o bispo ou o pastor devem ser homens de uma só mulher. E eu vejo nesse texto que homens de uma só mulher não uma mulher de cada vez, e sim uma mulher para a vida inteira. Então, eu queria perguntar por que alguns pastores estão no segundo ou terceiro, quarto ou quinto casamento? que base bíblica eles encontrem para cometerem tal prática? Paz, ele falou do quinto casamento, ele foi além. O pastor que está no quinto casamento é um cara que acredita e gosta muito de casamento, por isso que ele está no quinto, ele não disse no primeiro não, mas vamos lá, vamos falar dele. Vocês entendem que, vamos por partes, que eu acho que são, a gente tem que separar em duas partes mesmo essa pergunta. Primeiro, de qual, do que o texto quer dizer quando deve ser marido de uma só mulher. necessariamente nisso ele já coloca uma mulher para a vida inteira. Naquele tempo quando isso era escrito existia alguma questão de separação, de casar com uma outra mulher, sendo fiel a uma mulher. Por mais que você tenha passado por um divórcio, qual é o entendimento de vocês sobre o texto especificamente? Jesus, ele fala sobre isso, né, numa das respostas para os fariseus, ele fala assim, nunca foi propósito de Deus que o homem se separasse. Carta de divórcio, nunca foi. Mas ele fala mais pela dureza dos vossos corações. Então, gente, tanta coisa que a gente faz, na verdade, que é por causa da dureza do nosso coração. Falar que é só o pastor, é só o membro, não, é todo mundo, é geral, são todos iguais. Tantas coisas nós fazemos por causa da dureza do nosso coração. Hoje, o divórcio é permitido? É por causa da dureza do nosso coração. Mas é plano de Deus, propósito de Deus desde o começo? Não. Eu acredito que eu demorei a casar, casei com 33 anos, porque eu tinha muita preocupação em casar. Eu sempre achei que casar era para a vida toda. E as pessoas, eu via tanta gente separando, dando certo, que eu falava, Deus, eu não quero entrar nessa estatística. mas graças a Deus eu casei, vi que solteiro era bom, mas casado é muito melhor. Um filho então, meu pai. É bom demais. Mas gente, eu não vejo em hipótese alguma que desde o começo o divórcio era projeto de Deus. Mas por causa da dureza do nosso coração, Deus permitiu. Se foi permitido... É, eu acredito no seguinte, tem que ver o porquê que a pessoa divorciou primeiro. porque tem pessoas que divorciam porque a mulher abandonou a pessoa. Exemplo, o pastor está divorciado, mas por quê? Porque a mulher se fugiu, foi embora, não quer mais ele. É uma questão. Uma outra é se a pessoa morreu. Aí, exemplo, a esposa do pastor morreu. Aí ele também não pode ser... Porque se for inclobar essa pergunta... É a mesma mulher para a vida inteira? E se ela morre? E se ela morre? E aí? O cara vai ficar sozinho? Ele não tem culpa que... No bloco anterior ele falou sobre suicídio, que quem tira a vida é Deus, não é? Se Deus chorou a vida da mulher dele, eu acredito que Deus não quer que essa pessoa esteja só. Eu sou totalmente contra o divórcio. Eu sou totalmente contra... Eu falo... Eu mando sempre o link da... Eu acho que não é um pensamento só de todos os pastores. São contrários. Não que não vai acontecer. Pode acontecer. Mas ele faz de tudo para que não aconteça. Para que não aconteça. Assim, eu acho que nós somos a noiva do Senhor Jesus também. Ele se compara como o nosso noivo que vai vir nos buscar. E o Senhor dá... Ele fala uma parábola muito bonita sobre... Também, dando alusão a isso, sobre as dez virgens. Enfim. Ele poderia se divorciar da gente a todo momento. Que a gente trai ele. Que a gente peca contra o Senhor. Mas ele não. A base é o amor, André. Não, e Deus deu uma... Se não me engano, me corrijam, pastores que entendem mais do que eu, talvez, na Bíblia. O profeta Oséias, ele foi um exemplo vivo de Deus sobre isso que a gente está falando. Oséias, casa com aquela mulher. O Senhor, ela... Vamos falar uma palavra. Era uma megera, uma prostituta. Isso. E a mulher ficava, ele lavava, trazia para casa, ela voltava para a rua de novo para vender o corpo. Mas, Senhor, volta lá. Volta lá. Volta lá. Quando for assim, ó, tá vendo? É assim que eu me sinto com vocês. Sim, e aquilo ali... E aquilo ali era um ato de adultério que ela estava cometendo. Em Mateus 19, como a pastora pontuou, Jesus... Dureza do coração do povo, mas o projeto do Senhor para a família é que dure para sempre. Foi interessante. O pastor Marco já pontuou um. André, a questão de uma mulher para a vida inteira, a gente tem que ver o caso, porque se morrer, de fato, não tem. Ele vai, talvez, querer casar com uma segunda mulher, né? Porque a primeira veio a falecer. Então, nisso, eu acho que todos os pastores do mundo concordam, talvez. É aceitável nesses casos. Então, isso já derruba um pouco daquela questão de... É uma promovidatora? Não, porque nesse caso específico, eu acho que até biblicamente se poderia dar esse tipo de respaldo. Agora, conta divórcio mesmo, de separação, isso vai muito da interpretação também de cada pessoa, né? Eu acho que o texto ali, tudo bem respeito à interpretação dele, mas ali a cultura, naquela época, existia bigamia e poligamia. Então, Paulo... Ele era formal, era algo formal. A igreja de Coríntios... Na verdade, nós, nesse sentido hoje, somos muito mais tradicionais do que eles eram, no sentido de como a gente vê a família tradicional. Tinha um jovem que... O texto diz que ele se deitava com a mulher do pai dele, né? Talvez a madrasta. O texto também não está bem claro. Então, era uma cultura... A cultura grega era uma cultura muito avançada para a época. Então, a igreja de Coríntios, ela vinha cheia de mazelas e naquela época, Paulo vinha dando essas diretrizes. Então, ali, com certeza, havia a poligamia, né? A bigamia. E o cara tinha duas, três... Como tem algumas culturas até hoje, né? Existem. Você vai na África aí, né? Perfeito. Que os homens são casados com três, quatro mulheres, né? E ali, eu penso que... Paulo fala que o marido de uma só mulher, ou seja, que ele tivesse uma só mulher. Não é que tem que ser aquela única mulher para a vida toda. Quer deixar bem claro que eu tenho 27 anos de casado, nunca fui divorciado. Mas eu entendo o seguinte, o pastor, muitas das vezes, gente, Paulo 1 Coríntios 7, ele fala acerca do casamento. Ele diz assim, se o marido é descrente, mas consente que a mulher exerça a sua fé, não se separe, porque o marido é santificado pela mulher. Logo, os filhos seriam filhos da maldição, e não são filhos da benção. Agora, se o marido é um opositor, se o marido espanca... Esse casamento julga o desigual. É, julga o desigual. Se o marido todo dia espanca aquela mulher, se o casamento não é um casamento. Paulo diz assim, Deus não nos chamou à servidão. Aquele casamento é uma servidão. Então, eu vou chegar e falar para alguém, fique casado, porque eu creio na restauração. Eu já vi Deus restaurar o casamento. Eu creio, mas cada caso é um caso. Nós não podemos usar a mesma regra para todos. E tem certos casos que a separação, eu odeio o divórcio como Deus odeia. O divórcio é a pior forma, o pior objetivo que nós podemos chegar. Mas, em alguns casos, eu não posso sacrificar pastores, que o casamento dele talvez foi um casamento que começou errado. É o último recurso que tem, mas é o recurso. Aí ele se divorcia, ele vira uma criatura pior do que o inferno. A gente pega pastores divorciados. A pessoa pode ser ex-maconheiro, pode ser ex-traficante, ex-homicida, ex-assassino, mas se ele for ex-casado... Ex-pastor. E depois o estado civil dele é o quê? Divorciado. Ele casou, o estado civil dele passa a ser casado. Não é ex-divorciado, ex-casado. Ele é casado. Agora, se tem pastores que usam, Deus não se deixa escarnecer, de um princípio de trocar de mulher simplesmente porque enjoou ou porque quer uma mais nova e está trocando de mulher de forma sistemática, não temendo, esse aí já vai responder com Deus. E não é só porque pastor não, é membro também, qualquer pessoa. Membro, cada caso é um caso. Essa regra, hoje a gente tem para a igreja como avalizadores de famílias como um todo, não é só de liderança. Já chegou irmã na minha igreja com isso aqui rosto do marido que deu uma cabeçada nela. Mas esse casamento o Deus restaurou. Hoje ele é um presbítero. Amém. Mas tem casos que o cara chega a matar a mulher. Então o pastor tem que ter bom senso. E outra coisa, o pastor, ele não é advogado, ele não é delegado, então ele tem que saber o limite dele de onde ele aconselha. Então tem certas coisas que ele passa por advogado, ele passa para a vara de família, porque cada caso é um caso. Então eu sou contra o divórcio, mas eu também sou contra nós pegarmos os pastores divorciados e fazer deles como os fariseus faziam, né? Batir, né? Traziam o prosélito para o judaísmo, depois fazia ele pior do que uma figura do inferno. Então tem pastores aí que são divorciados e Deus tem abençoado o ministério deles. E eles se divorciaram não porque eles quiseram, lutaram pelo casamento, buscaram ter o casamento ali, mas não conseguiram, não foi possível. Não houve compatibilidade entre ele e a esposa e se separaram e hoje exerceram, contraíram o novo casamento e Deus tem abençoado. Então respeito ali a opinião do rapaz, mas não vejo por esse aspecto não. E não dá para generalizar, né? Como é que eu vou generalizar? Falar, não, todo mundo é errado que faz dessa forma. Não tem como generalizar. Porque cada caso é uma forma diferente, tem uma história por trás daquilo, né? Então, como o pastor falou muito bem, cada caso desenrolou daquela forma por uma coisa. Eu conheço, tenho amigos, alguns pastores foram separados. Eles queriam separar? Não. Não, claro que não. Nenhum deles queriam separar. Mas vai viver uma servidão? Vai viver uma escravidão? Aconteceu. Aconteceu. Eu espero em Deus nunca separar, né? Eu vivo um casamento feliz, abençoado, né? Mas eu não sei do meu amanhã. Eu não posso chegar e falar, né? Eu não quero divórcio, eu não acredito no divórcio. Eu acredito na família, eu acredito na restauração, né? Eu luto com o membro, com o amigo até o final. Vamos ver. Mas... Sim, baseado no estudo, André. Estudando um pouco as coisas de Deus ali, teologia sistemática, que é a matéria que eu gosto muito de dar aula no CETEB, uma das coisas que eu achei mais interessante é a cerca da diversidade. Deus poderia criar, fazer o molde e criar tudo o que faz de um molde. Não. Ele vai criar oito mil tipos de besouro. E eu pergunto para Deus por que oito mil tipos de besouro? Por que que em sete bilhões de pessoas no mundo Ele vai criar cada pessoa e até de todos que desistiram com digitais diferentes, com o globo ocular diferente, com a batida do coração diferente? E a minha pergunta é por quê? Porque tudo que Deus vê, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, Ele ama. Então, isso demonstra a diversidade que Deus tem em amar. O amor dEle é imenso, a gente não pode imaginar. E por isso que Ele faz de maneiras diferentes. Por quê? Cada pessoa, Ele cuida de uma forma. Ele trata de um jeito. Então, relacionamento é algo muito complicado. Muito complicado. E eu acho que Deus trata de cada relacionamento pegando os pós, os contras ali, meio que como que um juiz, não para julgar, mas para querer resolver aquela causa da melhor forma possível e ser justo, porque Deus é justo. Eu acho que isso é para o senhor Amandite também. Resolver e melhorar. Às vezes, vendo que não tem condições por várias situações, entender de vós, como o professor já falava, como o último recurso, porque tem pessoas que botam como o primeiro. Esse que é o problema. Esse que é o problema. É o último do último. Tentou tudo. Tentou mesmo. Aí, calma aí, vamos começar a ver alguma situação nesse sentido. Olha uma outra pergunta rapidinha. Pastor, meu pai não gosta que eu vá para a igreja e queimou minha Bíblia. É pecado? Essa questão de queimou a Bíblia da menina. Ela disse que orou pelo pai. Eu só dei uma resumida, mas orou pelo pai. Deu porque achava que era imperdoável e tudo. A questão de usar meio que um sacrilégio, né? É uma coisa interessante isso, de como nós evangélicos lidamos com... Quer ver uma coisa? Eu estava vendo um filme outro dia, onde tinha um personagem que era muçulmano. Eu achei muito interessante como ele se colocava nesse seriado para orar e fazer a sua prática de fé. Por exemplo, teve uma corão que jogaram no chão. Ele falou, como jogou no chão e não podia, ele enterrou e jogou fora, porque não pode mais ser usado aquele livro sagrado porque tinha tocado o chão. Ele dá com tanto zelo. Como é que o cristão lidar com esses simbolismos cristãos? Por exemplo, como a Bíblia é sagrada. A gente entende como algo... É a palavra de Deus ali, mas é um papel, é folha, é tinta de impressora. Como é que é isso? É engraçado que eu leio Bíblia desde criança, eu nasci no Evangelho, e eu tenho mania de marcar a Bíblia. Gente, teve uma vez que uma prima minha falou que eu estava pecando e eu fiquei meio aqui paranoia, né? Eu estava rindo aqui, porque você estava riscando... Porque eu estava marcando a Bíblia. Meu Deus! Então, gente, a Bíblia, a palavra de Deus, é o que ela é, é o que ela vai produzir dentro de mim. Eu não vejo... Claro que eu reverencio uma Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo dar Bíblia de presente, todo ano dou muitas Bíblias de presente para os meus professores, eles têm todas as Bíblias que saem, lançam, eu amo a Bíblia, amo a Bíblia em si, o papel, eu nem gosto muito do celular, porque eu amo, eu amo livros, mas eu não reverencio como sagrado. Entendi. O livro, aquilo é um livro, o que gera... De adorar, que nem meio que católico ali, de adorar uma imagem, de adorar um papel, tem crente que eu chego na casa de Jesus, vou visitar a ovelha minha, chego na sala, está lá o Salmo 91 aberto, meu Deus. Então, assim, eu acho que isso é meio um catolicismo que a gente está trazendo para a gente, nessa questão de pintar a Bíblia. A gente era muito novo, a gente estava pregando naquela época de Marco Feliciano, estourando, aquela competição lá na Assembleia de quem pregava mais, termo... Suspensório. Isso, aquele lance todo. Que te vaza todo. Isso, que te vaza. Isso é o que te vaza. E aí, eu também pinto muito a Bíblia, Marco, aí meu amigo falou assim, eu lembro, foi, rapaz, isso aqui não é a boca de Deus? Eu falei, é. E tu acha que Deus usa batom para tu ficar pintando? Eu falei, tá bom, amém. Bernáculo sagrado. Poxa, ou seja, tu está rindo, vendo aqui, como é que tu acha que o evangélico lhe dá com a Bíblia sagrada? No passado, quando a Bíblia era em rolos e pergaminhos, na época da septuaginta, quando ela começou, na verdade, havia um zelo muito grande. Os copistas, eles tinham que tomar banho. Quando a gente estuda a bibliologia, fala que eles tinham uma preocupação muito grande. Se houvesse uma rasura, aquele rolo era desfeito, não dava, não tinha aquele branquinho. Queimado, rasgado. Não tinha branquinho, não adiantava. Então, havia um respeito muito grande, até mesmo pela dificuldade de se ter a Bíblia. Bíblia era em rolos. Pela raridade que era. Era raridade. Vinha lombos de animais, então... Preservação, né? É, preservação. Então, havia... Esforço algo raro até hoje. Como tem aí os escritos do mar morto, né? Que ali é uma arqueologia, uma coisa legal. Agora, a pergunta foi sobre o pai dela, que tacou fogo na Bíblia, se foi pecado. Eu acho que o pecado foi a ira que ele teve, né? Foi igual a Moisés. Moisés... Vamos lembrar que Moisés quebrou as tábuas dos Dez Mandamentos. E ali, o pecado de Moisés não foi o fato dele ter quebrado um bem tão precioso, mas foi o fato dele ter se irado. Então, se ele irou-se... Não foi o sacrilégio, né? Não, não. Esse é papel. A Bíblia, pra quem não crer no que tá nela, é um papel. O cara no Acre lá rasgou a Bíblia, ele pode rasgar quando... Se ele vai lá e compra. Quem se preocupa com isso, foi aí... Existe o crime de vilipendia, né? A vilipendia aí não se deve fazer isso. Deve se respeitar os símbolos religiosos de qualquer uma, seja do católico, do espiritismo. Ninguém deve incentivar isso. Então, agora, se o cara comprou a Bíblia, eu comprei a minha, ele quer tacar fogo, ele quer arriscar, quer fazer aviãozinho, o problema é dele, é aquilo que a pastora falou. O tesouro não está no papel, o tesouro está no ensinamento. João 8, 32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João 17, 17. Santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se ele ler a Bíblia, vai absorver muito crente. Tem muitos crentes que têm Bíblia, mas não lê. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas não é o mais lido do mundo, porque as pessoas compram a Bíblia pra tudo, pra enfeitar a estante, pra usar como desodorante debaixo do braço, pra usar como agenda, como amuleto, como pochete, como arquivo de contas a vencer. Pra passar na Blitz, mas não ler. Documento atrasado do cara, põe isso. Bota aqui em cima, isso é forte. Pra espantar a Blitz. Bom, galera, opa, vou comprar mais uma então aqui, a prova de sol, pra não queimar a capa. Vou pro rápido intervalo, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas feitas pelos telespectadores. Não sai daí, antenados, volta já já. Somos justificados, fortalecidos, e hoje prontos para... Somos de volta no Antenados na Geral Perguntas e Respostas, um programa inteiramente feito com as suas perguntas. E tem uma pergunta agora de quem é? Da Isabela, da Primeira Igreja Batista do Camorim pra gente. Veja só. Olá, pessoal. Eu sou Isabela, da Primeira Igreja Batista do Camorim e a minha dúvida é a seguinte, quando a gente estiver na glória com Cristo, tem alguma passagem bíblica que faça referência que nós vamos reconhecer parentes, amigos, se a gente vai se reconhecer lá na glória? Essa é a minha dúvida. Boa pergunta. Tá todo mundo no céu. A gente vai reconhecer uns aos outros, vai lembrar, ter lembranças. Ah, lembra daquele dia, das alegrias. mas a gente também tem que lembrar que talvez tenham pessoas que tenham memórias ruins e até pecaminosas. Como é que vai ser essa memória que nós vamos ter, se é que vamos ter ela? Qual é o entendimento de vocês sobre isso? Olha, assim, eu sou pré-tribulacionista, então eu acredito que eu vou ser arrebatada e vou passar pelo Tribunal de Cristo. Como eu vou passar por um julgamento, que é o Tribunal de Cristo, que é pra julgar as minhas obras, se eu não tenho memória das obras. Lembrança do que eu fiz. Ok. Então eu acredito que eu preciso saber o que eu fiz porque eu vou ser julgado. Só que a Bíblia, ela fala de vários momentos diferentes. Uma coisa é o Tribunal de Cristo. Eu acredito porque em Isaías, se não me engano, 65, diz que Deus vai apagar da nossa memória. Então eu acredito que na eternidade, depois que eu passar pelo Tribunal de Cristo, volta do Cordeiro, voltar, passar pelo milênio, que a Terra for purificada depois do juízo final, quando nós entrarmos na eternidade, eu acredito sim no que diz Isaías, 65, que Deus apaga dessa forma. Não logo. Nós vamos passar todo um processo. Eu vou para o céu, vou ficar sete anos, depois eu volto, estabeleço o milênio aqui na Terra, junto com Cristo. só depois do juízo final, eu acredito em Isaías 65. André, os fariseus perguntaram a Jesus o seguinte, olha, a pessoa foi casada, teve duas mulheres, quando chegar no céu, com quem ele vai estar no céu? Quem vai ser a esposa dele no céu? Ah, já voltando àquela outra pergunta. E Jesus falou, vocês não saberem que vocês serão como anjos, que não se casarão e nem se darão em casamento? Então, eu acredito que no céu não haverá essa concepção de esposa, esposo, filho e filha, não haverá essa consciência, mas as lembranças daquilo que nós passamos, eu acho que seria muito, sei lá, você passar por tudo isso e não ter consciência. Tem muitos hinos que nós cantamos, que, oh, irmão, você chegou aqui, você passou pelo vento, você passou pela tribuna, tem um hino da harpa que diz, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Então, as dores ficarão aqui, nós não lembraremos das dores, mas eu creio que nós teremos memória, sim, daquilo que nós passamos no sentido da vitória, do gozo da glória, de estar com Cristo. Agora, eu não vou ter essa consciência de que, ah, está ali a minha esposa, está ali meu filho, está ali meu irmão, está ali minha mãe, está ali meu pai, eu entendo assim, seremos como anjos, e anjos não têm pai, não têm mãe, não têm filho, não têm irmão, e nem se casam, e não se dão em casamento. Agora, nós iremos nos conhecer, mas nós não teremos essa consciência humana, essa consciência social que nós temos aqui. Teremos uma mente celestial, transformada, mas eu creio que teremos memória, assim, do que, eu não sei como se dará isso, quem sou eu para explicar, a ciência de Deus é tão alta, diz o salmista, mas eu creio que teremos, sim, o regozijo de dizer, eu cheguei até aqui, eu venci. Sim, o que eu acredito também é isso, nós vamos ter lembranças, mas eu acredito que vai ser uma tênue nova, que a gente não consegue, como o pastor disse, a gente não vai conseguir explicar de fato qual vai ser esse lance de lembrar, da lembrança, porque, vamos supor, eu lembro, ah não, o pastor Silas, pastor Silas está aqui no céu comigo, que legal, mas pastor, um exemplo, cadê o câmera? Cadê a outra pessoa que participou? Estou no céu também, estou dando só um exemplo, estou salvando vocês, então acho que isso iria trazer uma tristeza, porque eu ia falar, poxa, naquele dia foi tão legal que nós saímos, poxa, o Lucas recebeu a gente tão bem na porta, e agora o Lucas não está no céu, um exemplo, o Lucas é o primeiro, ele que vai te receber, ele que vai ser crente até de uma cidade, então assim, eu acho que Deus vai abrir, é algo que a gente ainda não conseguiu provar, vai ser um entendimento de uma lembrança nova, que não vai causar dor, eu vou além, isso que eu falo, vou até além, eu acho que a gente vai até lembrar sim de tempos trabalhosos, mas sem dor, sem dor, não vai ter essa consciência de dor, de sofrimento, às vezes que nem, eu estou brincando, enfim, estou para ter um filho agora, próximas semanas e tudo, mas eu conversando com a minha esposa no dia, ela falou, amor, é uma dor, quando eu vejo a cara do bebê, dor, nem lembro mais e tudo, é que nem a gente vê uma cicatriz, está aqui, marcou, mas nem lembro de dor, de nada, acho que vai ser até tempos, e eu vou além, não sei se ele chega a pagar qualquer coisa não, eu acho que a gente consegue lembrar até de coisas pecaminosas, sem ter o tipo de sentimentos pecaminosos, pecaminosos, até de lascivas, de tudo, por mais que você lembre de algum fato, novamente, eu acho que exatamente, você não vai ter, não vai existir esse tipo de sentimentos, vai ser muito bonito, eu quero descobrir quando eu estiver lá. Quando Jesus fala do mendigo, nem Lázaro, eu acho bem interessante que ele conheceu, ele sabia, quem era assim, quem era, está lá, então ele estava falando o que? Eles estavam no paraíso, eles estavam no céu, então eu acredito nessa primeira memória, sim, a gente vai saber, porque senão, eu acho que perderia um pouquinho do sentido. E as surpresas, que surpresas seriam? A Bíblia de nós teremos surpresas? vai ter surf, vai ter, tem um irmão que está falando, estou olhando para Deus para ter Coca-Cola, não sei, não sei não, hora demais, olha aqui, não é bem de Coca-Cola, mas é uma outra bebida, e eu quero perguntar para os pastores aqui, tem uma pergunta de um telespectador, André, a cerveja sem álcool é pecado? Deixa logo, só primeiro, não que eu esteja fazendo apologia a nada, eu acho que nós, no Brasil, temos uma cultura bastante tradicional para qualquer tipo de bebida, qualquer uma delas, outras culturas não tem, não que seja aceitável lá, é pecado lá, não é pecado aqui, para mim é pecado um só, mas a gente tem que entender os níveis culturais e os níveis de escândalo, tem coisas que aqui me traz escândalo que outro país não traria para uma pessoa, então a gente tem que respeitar isso, a regionalidade através disso. Quanto a cerveja sem álcool, não, porque se a questão, se o seu problema é o álcool, cerveja sem álcool não é pecado, mas a questão aqui, talvez que eu quero trazer para os pastores é a aparência do mal. No Brasil, a gente entende que, eu não vou dizer que cerveja é pecado, mas ambientes onde se bebe muito, onde se embebeu, não são ambientes que nós devemos estar. Lembra, não estou falando de pecado, para mais que o cara esteja em um bar, sentado com alguém que está com uma cerveja e um copo de cerveja, não fala, está pecando? Talvez por ele saber que pessoas, crentes passam e podem escandalizar, não necessariamente porque ele está sentado com um copo, se ele está bebendo ou não está bebendo, não sei, a gente não pode prejugar isso. Vocês entendem que esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta capciosa até? Então, vou beber uma cervejinha sem álcool, como é que vocês entendem? Como é que vocês responderiam um jovem que perguntasse isso no gabinete? Eu acho assim, eu penso assim, a igreja evangélica realmente tem uma vertente muito focada nessa questão do alcoolismo, a gente bate muito nessa questão, a gente sabe que o vinho, o vinho é um alimento, eu conheço pastores amigos meus que tomam vinho, se tomar o vinho como alimento, tomar o vinho como algo que não vai trazer dores, não vai trazer vício para ele, ele toma aquilo ali como nós tomamos refrigerante, como nós tomamos outros tipos de bebida, eu penso que não tem nada demais. Com relação à cerveja, eu já fico com o pé atrás por quê? Às vezes a pessoa chega na igreja viciada, a pessoa tomava cinco cervejas por dia, três, quatro, cinco. Não é um lugar de resgate, não tem jeito, como é que voa? E aí ela é liberta pelo poder da palavra, ela é transformada e aí ela consegue viver sem a cerveja, sem álcool, ela foi liberta de algo pior porque o álcool vicia. Aí ela vai voltar agora a beber a cerveja, a cerveja com álcool, ela se liberta, aí ela agora vai voltar a beber a cerveja sem álcool, para quê? Ela está conseguindo viver sem aquele vício do passado, quantas a gente conhece que Deus libertou da bebida, da cachaça, da cerveja, e a gente prega isso, claro, a questão, a nossa cultura, e as pessoas param de beber, a bebida traz o quê? Gasta o dinheiro da pessoa, traz acidente automobilístico, acaba com casamentos, pessoas perdem emprego por causa do alcoolismo, então qualquer tipo de conotação, e na verdade isso aí é uma estratégia do mercado, o povo evangélico cresceu, e aí cria um nicho de mercado novo, onde se cria um produto para alcançar esse público que saiu do mercado, então eles querem trazer esse público ao mercado, lança um produto que não tem álcool para dizer assim, não, você é evangélico. Se o problema é álcool, tirei o álcool, continua tomando o nosso produto, continua bebendo o nosso produto que eu preciso desse consumidor, então acho que não fazê-lo que é pecado. Não, eu acho que a gente, esse é o tipo de pergunta que de fato não está no campo do é pecado ou não é. Não é pecado, para mim não é pecado. Está no campo daquilo que eu acho que foi perguntado outra vez para o pastor Paulo, ele começou, olha, é lícito? É. É lícito? É, você vê, totalmente isso. Convém? Aí, querido, são outros 500, então a gente tem que analisar. Deixa eu, eu estive, esse ano, ano passado em Bayern, em Munique, né? Bayern de Bavária, é tradução. Não, meu irmão, na Alemanha, ninguém. E quando eu cheguei, é onde foi inventada, né? Eu fui lá no... A galera não tem medo de cerveja, não, eu estou falando de crente. Sim, sim. Não tem medo, não. Eu fui no lugar onde o Oktoberfest, e lá tem um lugar que a gente senta, que dizem que ali Hitler sentava toda tarde para beber ali. Eu fui nesse lugar conhecer. Foi lá, opa, não estou brincando. Eu sentei lá e bebi o que o Hitler bebeu. Não, 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 não estou brincando. Eu fui lá, entrei, vi aqueles sancionais que tem, é muito legal que tem as canecas com cadeado, é muito legal isso lá. Eu fui conhecer. E quando chegou uma tarde, pastor, vamos, estava na casa da Irmã Lina, a Mitora, que ela sempre acompanha os programas, pastor, vamos, o meu esposo está sendo da Audi, que é engenheiro da Audi, e ele quer encontrar a gente. Fomos comer num lugar muito lindo, muito vazio até. Um chucute. É, um lugar muito bonito. E quando chegou lá, veio, veio o cardápio, 17 tipos de cerveja. 17 tipos de cerveja. E eu falei assim, ela, pastor, vai querer cerveja? Eu falei, não, não bebo cerveja, sou crente, é pecado, oxe. E ela falou assim, não, tá, então tá bom. E ela pediu para o filho dele, olha, eu quero esse daqui, pediu uma cerveja para o filho dela de três anos. E eu falei, mas ele bebe cerveja? Não, pastor, isso aqui é cerveja com maçã, isso aqui é cerveja, que é suco de cevada, então é uma outra história, é uma outra conotação. E naquele dia, eu não botei foto, não tirei foto no Instagram, mandei até para a minha esposa, não botei no Instagram, eu bebi um suco de cevada, sem álcool, com limão, algo totalmente diferente, que não é cerveja, é outra história. Mas é isso que você falou, é como aquilo foi inserido naquela cultura, que tipo de conotação? No Brasil, o álcool e a bebida alcoólica, ela tem uma conotação que pode até estar sendo mudada pelo mercado, tem trabalhado, mas ela tem uma conotação um pouco complicada, acho que é mais por isso que não é aceito dentro das igrejas, do que qualquer outra situação. Por exemplo, como muita sinuca, sinuca é algo que só tinha em bar. Então o pessoal fala assim, o sinuca é pecado, por quê? Não necessariamente por que jogar se não queira, porque você tinha que estar inserido no ambiente do bar, beber todo mundo para poder jogar. Então, os usos e costumes e cultura nossa começou a criar algumas barreiras por causa da nossa conotação. Agora, é aquilo que eu falo, nós estamos no Brasil, a gente não está na Alemanha, porque às vezes, ah, então, pode, a gente está no Brasil, está na Alemanha, a gente tem que levar em consideração, vai escandalizar o irmão o seu de me ver, qual o ambiente, qual não sei o quê, então a gente tem que, não, nem sem álcool, nem sem álcool. Aqui também teve, na época de, no norte muito ainda, tubaína, tinha um barézinho, que gostava de uma baré, botava naquela, que é tubaína, a gente tinha uma garrafa própria, uma garrafa de cerveja, rapaz, quanto crente, já foi excluído porque estava bebendo baré, então a gente, vamos com calma, porque é Guaraná ainda, a mesma cor, tem espuminha e pronto, está bebendo cerveja. Então, até nisso, o pessoal tinha que ter cuidado, se ele fosse tomar um baré, que é uma tubaína, em um bar aberto, todo mundo, e vão pensar que estou tomando cerveja, é melhor comprar e tomar em casa. Então, vai muito também no cuidado de que imagem eu vou passar para as pessoas. Deixa eu ir para um intervalo, pastor, que eu estourei 12 minutos, no outro eu estourei 8, acho que vai acabar até no terceiro episódio, terceiro bloco aqui. Vamos para o rápido episódio, rápido bloco, daqui a pouco a gente volta com uma outra pessoa que faz a seguinte pergunta, pastor, pessoas que usam palavras de baixo calão, ou palavras chulas no púlpito, o que vocês acham? Eu vi, enfim, foi uma pregação e o pastor mencionou a palavra otário, desculpa falar se você acha que isso é uma palavra feia, no púlpito, vocês acham que isso é aceitável entre os evangélicos? Aparentemente ele não é evangélico, quer saber esse uso de palavras fortes num púlpito, por um pastor. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados, perguntas e respostas, você ainda tem uma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, ou qualquer outra curiosidade, manda para a gente que a gente responde toda segunda-feira com Antenados, perguntas e respostas. Sobre aqui, uma pessoa que visitou a igreja falou que ouviu, passou falando uma palavra de baixo calão ou chula, como ele tem dito, e ele até mencionou a palavra, vou falar aqui que é uma palavra, acho que, não sei se existe tanto, talvez para uma igreja, para televisão não, mas ele usou a palavra otário, mencionou, falou de púlpito, ele achou muito forte isso. Ele perguntou, os evangélicos estão acostumados e os pastores usam muito essas palavras em púlpito? A questão é, cada lugar tem a sua palavra de baixo calão. Quando você vai para uma outra região, aquilo que é falado, aqui, então, como tem pastores que pregam lá, pregam aqui, tem coisa que, na cultura dele, no regionalismo dele, não é pecado. E ele vai usar aquela palavra naturalmente, mas quando chega em um outro estado, então, nós temos que levar isso em conta, não temos que ser tão radicais, radicais. que não pesa tanto, tem isso também. Não é o teu, mas como fala, a forma que fala isso, eu acredito que o bom senso é interessantíssimo, o que a pastora disse é totalmente plausível, só que eu vejo mais ou menos lá, eu gosto de ficar vendo TV Senado. E vamos lá, essa palavra que eu citei aqui, isso aqui não tem regionalismo não. Ah, deixa eu contar uma coisa. Então, no Brasil, ele significa, é uma palavra pesada. Não estou falando que é palavrão, mas para um pastor falar, até eu, para falar aqui, porque eu fiz menção, eu acho ela pesada. Era o que eu ia falar, assim, em qualquer lugar. No Senado, eles têm um decoro e são pessoas de todo lugar do mundo. Ou pelo menos deveriam, porque nos últimos tempos eu vou te falar que está feio aqui. É, deveria. E eles não entram dentro, e quando entra, obviamente é cortado, mas eles têm que ter um decoro, têm que ter meio que uma média ali de palavras a serem usadas para não quebrar esse decoro, porque isso dá até processo, quebrar decoro contra outro parlamentar. Enfim, eu acredito que na igreja também teria que ter isso. Eu tenho que ter um bom senso do lugar onde eu estou, obviamente, não usar palavras desse tipo. que quando eu penso assim, vai usar uma dúvida ou vai ter uma dúvida no coração do povo, de repente pode entrar mal, eu não uso. Eu uso aquele dialeto evangélico que a gente usa, que dá sempre certo, né? Mas às vezes a pessoa... Não sai, por causa do regionalismo sai, isso é perfeito. Não teve aquele cuidado de pesquisar, de saber o que é aceito naquele lugar, ele simplesmente... Fala até numa inocência, né? Sem maldade. Eu acho que sai muito dessa forma. A questão do palavrão também... Tem irmão que aceitou Jesus e vai dar um testemunho aqui. Tem que ter muito cuidado. Eu já vi os irmãos falando, pastor Silvio, uns negócios no público. Não, já vi muito. E aquilo, o pessoal até ri. Isso que a gente não reclama porque entende pela inocência. Mas o cara manda... Manda o palavrão mesmo e todo mundo ri. Botar um novo convertido para dar testemunho é muito complicado. Você tem que preparar ele. Porque às vezes ele começa a contar de coisas que ele fez no passado, aí a igreja começa a dar glória. Ele se empolga, aí daqui a pouco ele começa a dar detalhes do que ele fez no passado. Ele começa a ser explícito, né? Aí causa um escândalo. Eu concordo com a pastora. Existem as questões regionais, né? A linguagem... Por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o pão lá é chamado de cacetinho. É, me dá aí um cacetinho. É normal. Cacete é o pão grande e cacetinho. Eu estou falando aqui causa até um constrangimento. Mas para eles é normal. Só que para a gente ser um genital. É, então. E aí o que acontece? Eu concordo com a pastora, mas existem palavras como o André falou que elas são universais. Elas são, digamos, nacionais. Ela é torpe em qualquer lugar. Então a Bíblia diz, não sai a palavra torpe nenhuma da sua boca. E aí a pessoa tem que ter o bom senso. Mas eu acho que a gente tem que usar uma linguagem coloquial. A gente não tem que usar essa linguagem rebuscada também. Tem muitos pastores que falam palavra no púlpito que para mim soam no ouvido das pessoas mais simples como palavrão. O cara chega lá, manda prosopopeia, antropopatismo, antropomorfismo, que é da aula de teologia numa mensagem, às vezes, nos locais que a gente... De necessário. De necessário. Abra o seu vernáculo. Isso, vernáculo da raiz da exegese. Chuva seródia. É, porque... Então, eu penso assim, tem que usar... Eu sou também de, às vezes, pregar e usar uma linguagem coloquial. Às vezes, usar uma linguagem que as pessoas vão entender. Eu prefiro que seja assim do que usar uma linguagem tão rebuscada que as pessoas saindo dali tem que botar um tradutor embaixo ou então uma tecla SAP no cara. Porque ele fala tão difícil que o público dele não vai receber a mensagem. Será que Jesus usou disso? Será que Pedro usou disso? Então, ele usou o termo otário. Eu penso assim também. Olha só. Tem coisas... Vamos botar aqui. Tem pregadores que fica natural eles pregarem dessa forma. É a característica deles. Não escandalizam. Perfeito. Agora, tem uns aí que estão... As pessoas recebem de acordo porque entendem quem é. É, tem pregador que tem essa vertente. Agora, quando alguém tenta forçar a situação, forçar a barra, não fica legal. Tu pega o Cláudio Duarte e fala tudo no humor. Ele solta umas coisas que eu falo, meu irmão, se esse cara fala isso num culto de doutrina, tu nem entra na igreja. Tem coisas que ele fala no público que nem entra. Mas ele fala de uma maneira tão natural que todo mundo aceita. Agora, vai eu tentar fazer isso. Tem roupa que é de Davi e tem roupa que é... Tem armadura que é de Davi e tem armadura que é de Saul. Então, usa a sua roupagem e não imita o outro que fica sem graça. E uma das coisas que é mais interessante... E igreja tem de tudo, né? Também tem os irmãos que eu acho... Isso aí é verdadeiro. Em São Cristóvão aconteceu. Que é um irmão muito simples. Não é muito simples, mas ele gostava de usar palavras difíceis pra impressionar ou pra não sei o que. Impressionar. É, quem falava isso era o Pastor Túlio Barros. Ele falava que quando ele terminava de pregar, o irmão chegava com o Pastor Túlio e falava Pastor Túlio, que mensagem diurética. Coisa linda. Pastor, ligado pela presença de vocês? Obrigado. Espero que você tenha gostado e aprendido. Eu aprendi muito sobre várias coisas. Sem dúvidas sobre a Bíblia cristã e sobre a vida cristã, manda pra gente que a gente responde pra você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo antenado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.